De todos os suplementos, qual é o que mais previne doenças? Aquele que a gente deveria ter como base na nossa casa e que é válido para todo mundo. Desde adolescente até o idoso, a gente deveria estar consumindo. Sem a menor sombra de dúvida, nós estamos falando do magnésio. Esse magnésio aqui, o magnésio 5M, que tem os cinco principais tipos de magnésio, ele atua em várias doenças. Só para você ter uma ideia, eu vou citar aqui para vocês oito possibilidades de uso do magnésio para doenças específicas já com conhecimento científico suficiente. Eu vou mostrar os estudos aqui para vocês. Esse estudo aqui mostra o uso do magnésio nos casos de ansiedade. Todo mundo sabe que o magnésio é uma espécie de GPS para a gente melhorar também a função. Sabe do quê? Olha aqui, estudo científico mostrando a importância do magnésio para a função óssea. Se a gente não tem o magnésio, o cálcio não sabe para onde vai. Aí é associado à vitamina D, que faz uma melhoria de absorção, e a vitamina K2, que vai fazer uma consolidação desses ossos. Nós temos ossos com uma concentração muito maior de cálcio, muito mais saudáveis. Uma outra função extremamente importante é para o coração, principalmente o chamado óxido de magnésio e o magnésio malato. Ah, mas tem mais função? Tem! Olha aqui, artigo científico mostrando a função no controle do estresse. Você sabe o que mais o magnésio faz no nosso corpo? O magnésio é excelente para ajudar a gente a não formar os famosos cálculos biliares. Olha o estudo científico mostrando aqui. Sabe quando você pensa em renovar a sua pele, renovar a sua musculatura, e você está fazendo toda a troca celular do seu organismo? Você sabe quem participa do processo de proliferação celular do nosso corpo? Olha aqui, artigo científico, olha só que legal. Este é o nosso querido magnésio, tá vendo? Doenças neurodegenerativas. Você conhece alguém na sua família que tem ou teve Alzheimer, esclerose múltipla, Parkinson e companhia limitada? Então, sabe quem é que ajuda a gente pra caramba a fazer essa prevenção? Adivinha só, o nosso querido magnésio está aqui também. E só para a gente fechar o caixa aqui, para não ficar chato demais, porque senão a gente falaria a noite inteira desse negócio. As doenças cardiovasculares, né? Todo o problema que a gente tem aí com as artérias, com as veias, com a própria saúde do coração. Adivinha quem ajuda a gente a evitar e a tratar isso? Olha aqui de novo o estudo científico. Magnésio. Magnésio, gente. Magnésio é barato. A indústria, de uma forma geral, não investe no magnésio, porque ninguém pode registrar o nome magnésio. Aí todo mundo pode vender, aí não interessa pra ninguém. Eu montei aqui essa fórmula junto com os meus farmacêuticos, nutricionistas e médicos, que é o magnésio 5M, o melhor magnésio do mercado brasileiro de longe. Pode tentar achar outro magnésio igual esse, que no mercado brasileiro você não vai achar nessa concentração e nessa diversidade. Onde é que você encontra esse carinha aqui? Você encontra ele ou na fitoessencia.com.br ou se você for aqui no link da minha bio e clica lá, você vai achar ele na minha loja virtual. Então corre lá e já aproveita e compra a saúde pra você. e pra toda a sua família. Doutor Julio Nária, beijão, fui, tchau.